O criador Paulo Guilherme Monteiro Lobato do Aras Conforto é uma referência na raça manga larga marchador. Há 30 anos ele seleciona em Sorocaba, São Paulo, animais que são ao mesmo tempo belos e marchadores. Paulo Guilherme recebeu a nossa equipe para uma conversa sobre o atual momento de expansão do mercado no Brasil e no exterior. Falou sobre os projetos da ABCC-MM e destacou a presença do nosso cavalo em eventos importantes como a Equitana na Alemanha, que teve a participação do Aras Conforto. Vamos acompanhar a entrevista que ele concedeu a repórter Manuela Drummond. No bate-papo agradável, o empresário falou sobre a atual fase econômica do manga larga marchador. Conversamos sobre comércio e liquidez dos cavalos, sobre o trabalho desenvolvido pela ABCC-MM, sobre o criatório conforto e o projeto vitrine na Europa. Este espaço que o manga larga marchador conquistou hoje no mercado brasileiro, influencia nos valores, na liquidez hoje do animal? Existe um volume, uma quantidade de cavalos à venda que é maior do que a capacidade do mercado assumir e comprar. Acontece que, se você comparar com as outras raças, é impressionante como nós estamos levando vantagem sobre as outras raças. Isso não quer dizer que a gente não tenha o problema da venda. Tem, mas a nossa comercialização está em nível bom, está superior à das outras raças. E, apesar desse excesso de produtos à venda, os valores, ao longo do tempo, têm se mantido. Eu diria que os cavalos de pontos melhores e tal, claramente se valorizaram muito. Os cavalos do meio tenderam a se desvalorizar um pouco. Ficaram mais próximos de um cavalo de serviço, um cavalo de sela bom e tal. E a ponta de baixo, essa perdeu o mesmo valor, porque essa sim sofre essa situação do excesso de cavalos à venda. O mercado de mangalarga-machador, o mercado de cavalos em geral, é um mercado de crescimento que não é explosivo. O que houve, o que eu acho que houve no machador, o machador ocupou o espaço de outras raças. E esse é o milagre do machador, entende? Todo mundo que conhece o senhor sabe que o seu trabalho é voltado para marcha e morfologia. As duas funções unidas e mostrando a raça e o mangalarga-machador. Como que é esse trabalho que o senhor realiza hoje lá no Aras? Eu sempre digo o seguinte, eu acho que nós não podemos ter como objetivo um cavalo só marchador e feio. Eu não estou falando nem só de morfologia, é alguma coisa um pouco diferente de morfologia, eu estou falando de beleza. Eu ainda sou do tempo, aqui em São Paulo, em que quando eu comecei a criar a marchador, todo mundo dizia assim, você está louco? Aquele cavalo cabiçudo, do pescoço grosso, da garupinha caída. E o cavalo era assim. Era cabiçudo, pescoço grosso, da garupinha caída. Nós não podemos admitir isso e nem estou dizendo que a gente admite. No geral, a marcha já saiu, a raça já saiu disso. Conforme nós conversamos antes, a raça já ficou muito melhor do que a antiga descrição que se fazia do marchador. Então, é esse mesmo problema que a gente tinha antes, hoje tudo melhorou. Então, a marcha era ruim e melhorou muito. A morfologia era ruim e melhorou muito. A beleza era pouca, aumentou muito. A raça toda melhorou. Eu, na minha criação, não aguento ver animal feio. Estou correndo o risco de falar isso e o pessoal dizia, o Paulo só olha a beleza, não olha a marcha. É mentira, não olha isso não. Estou dizendo o seguinte, uma vez atingido um padrão, você não pode só procurar uma coisa. A obrigação de quem quer criar bem é tentar atingir, é melhorar a qualidade de tudo. E animal feio é de doer, assim como animal mal marchador é de doer também, entende? Então, eu privilegio a marcha porque eu uso a marcha. Eu não crio de baixo, eu crio de cima. Eu sou um criador que olha e monta, olha e monta. Então, eu sei avaliar a necessidade e a conveniência de uma boa marcha. Mas isso, eu não aguento ver cavalo feio, entendeu? Então, é isso aí. Mesma coisa que vocês não gostem de ver o homem feio, eu não gosto de ver cavalo feio. E a tradição do Aras Conforto também foi reconhecida pelo cowboy norte-americano Monte Roberts, o famoso encantador de cavalos. Três animais do criatório fizeram parte do show apresentado pelo domador na sociedade hípica paulista. O criador Paulo Guilherme está aqui também, trouxe seus animais, né? É uma expansão da raça? É, isso é mais um exemplo de como a associação tem nos ajudado, ajudado os criadores, na comercialização, no mercado do mangalaga marchador. Tornando o mangalaga marchador mais conhecido e, portanto, mais vendável. É sensacional a maneira como ele se aproxima de um cavalo que nunca foi montado. Em vinte e poucos minutos ele conseguiu acalmá-la, ela anda atrás dele, ele chega ao ponto de colocar a cela e vem um auxiliar dele e monta na égua, e ela dá um espaço sem pular, sem natal. É mais que um domínio, é uma interação. Você vê o animal contente de estar com ele. Então, eu acho que é um negócio muito válido. Seria muito bom se isso pudesse ser mostrado ao maior número de peões que a gente conseguisse. Eu sei que isso está passando na ideia lá da diretoria da associação e seria muito bom se conseguisse. E a participação do Aras Conforto nos grandes eventos promovidos ou apoiados pela BCC-MM não se limitam ao Brasil. Paulo Guilherme é um dos criadores que mandou animais para a Europa. Norte do Conforto representou a raça na Iquitana, a maior feira de equinos do planeta. São quatro criadores que estão colaborando e a gente sabe que é um negócio difícil de emplacar, difícil de dar certo, caro. Até pensar isso, conquistar mercado, isso já houve várias tentativas, essa não é a primeira. Mas precisa haver essa junção de duas coisas, quer dizer, a associação apoiando, incentivando e criadores indo junto. É uma iniciativa ótima, difícil de dar certo a curto prazo, mas é dessa sucessão de coisas que se tentam que a gente progride. Se não tentar nada, não progride. E o Magdi tem isso de bom, ele está sempre tentando, sempre tentando, fazendo coisa, fazendo coisa. E é assim que o Machador está indo para frente, é um bom produto sendo bem vendido. A CIDADE NO BRASIL